Like, se inscreve e simbora nas obras. Musiquinha do WLO que eu não trouxe porque eu esqueci Godot. Jack Hama. Simbora, velho, simbora. Pelo que eu sei do Jack, aquela historinha lá, né, mano, que todo mundo já sabe. Droga, ficou grandão, pá pá pá. Amassou aquele carinha lá do, acho que é o Ali Jr., não lembro. Foi lutar com o Pico, foi mordido, tá ligado? E aí foi pro sumô, eu acho. A última coisa que eu me lembro dele é que ele foi pro sumô. Ok, simbora. Ah, você tá sempre por aqui e ainda não segue o WLO nas redes sociais. Moleque, o WLO tem um... Como é que é o nome disso? Pô, ele tem um patch, mano. O cara tá além, o cara tá além, mano. O cientista louco disse que era capaz de alterar meu corpo. Não me importa, Doss, sabe que eu não vou ser muito clorofa. Verdade, essa é o sentido de ver, mano. Que agulha, mano. Tira essa porra dessa agulha. Caralho do meu corpo, também corre, sangue e rama. O oponente é idiota, teu corpo caído na lona. Ao contrair dos músculos, minha força vem à tona. Vem, cê beber pro ataque, pá, que broto pra o barco. No final, eu bota não ganhar. Vou partir pro ataque, a força é meu destaque. Não sei se tem legenda, vai aqui. Não, sei não. Caralho, filho. Aí, aí foi o... Ali, joinha. Amassado, amassado. Meu Deus do céu. Bah, eu tenho consumo em giro tudo isso pra no fim eu poder ficar maior. E quando poderry na minha frente saiba tá na pior. O sangue que eu tenho nas veias de todos ao melhor. Bah, 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 bah. 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 Romba, 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 jack, romba, romba, romba Não escapa da minha mandíbula Seu sangue escorrece o apoio da minha mordida Eu preciso da Demoprax pra poder tirar sua vida Minha força não será mordida Porra Ih, aí Aí fudeu Mordida contra a mordida Mandíbula contra a mandíbula Ah, tinha que ser preso Literalmente comido Mano, sou cabuloso Mano, ainda bem Ih, nossa, bem na... Que pena, enfim, foda-se Mano, ainda bem que eu não vi nada do Motobi ainda Porque a única coisa que eu sei dele É que ele ganhou do cara que eu mais curto Que é o carinha lá da espada Que é o Musashi E eu não sei nada dele Ele deve ser muito cabuloso, filho Muito cabuloso Motobi é o nome que eu gravei, assim Pra tipo, quando aparecer Eu falei Fudeu, irmão Esse cara é muito forte Fudeu Tô com medo dele Tô com medo dele, mano Nossa Sumou? Sumou Do nada ele foi pro sumô, mano Caralho Ai Ixalai, filho Com o fumo, ingiro Do isso pra no fim eu poder ficar maior O ponente na minha frente, saiba, tá na pior O sangue que eu tenho nas veias De todos é o melhor Roma Roma Jack Roma 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 Jack Roma Eu injeto, eu aplico, eu consumo, eu ingiro Pra ficar maior e pra suprerar e um tiro Eu também sou seu filho Se prepare, estou indo Jack Roma Roma Cara, sinistro Que pica Na moral, mano, é foda, né, mano O Jack Hama parece que nasceu pra ser esse personagem Você imagina esse personagem aqui Com essa história tendo outro nome além de Jack Hama Eu não imagino Se tivesse qualquer outro nome eu ia estranhar Ainda bem que agora finalmente eu relembrei o nome do cara lá Que eu tenho medo, Motobi Quando esse cara aparecer eu falo, fodeu, o cara ganhou do Musashi E o Musashi ganhou do Pico Tá ligado, mano E o Musashi ganhou do Do chefe da Yakuza E perdeu pro Motobi Motobi, filho, deve ser uma máquina de guerra Eu tenho medo desse cara, medo Enfim, muito pica, pra essa aqui eu dou um Dou um 8, vai, mano Justo, ela foi pica, foi pica demais Meu povo, você gostou? Deixa o like, serve pra caramba Tamo junto e até a próxima, meus nobres Tchau, véi Tchau, véi Tchau, véi Tchau, véi